Eu tô ouvindo a mesma coisa. E agora? Agora... Você tá me pedindo um beijo. Ainda eu te abenço. Eu vou te dizer o seguinte... A gente não vai te abenço. Eu mesmo mesmo. Tchau. Alô? Sou eu quem? Oi, seu Tide. Como vai? Ah, dá um beijo nele. Fala que eu tô morrendo de saudade. A Carmen tá mandando um beijo. Não, não. Tudo bem. O Jorge me avisou que o senhor ia ligar. Eu até pensei em ligar eu mesmo pro senhor, mas achei que era tarde. A Carmen falou que o senhor vai muito cedo pra cama. Tá certo. Excepcionalmente... Não, não, não. Não há necessidade do senhor assinar. Eu tenho procuração pra assinar pelo senhor. Isso. Claro. Pode ficar despreocupado, isso mesmo. Tudo bem. Bom, nós estamos aqui esperando que o senhor volte, né? Tá certo. Um abraço, boa noite. Carmen. Algum problema, meu amor? Não, não. Assunto burocrático. Carmen, você tá perdendo o seu tempo. Eu não sou um garoto irresponsável que não conhece as suas obrigações, tá? Olha aqui, Gregório. Eu sei da sua disposição para as mulheres. Eu conheço. Eu conheço quando você tá no cio. Sinto pelo cheiro. Que isso. É, que isso. Você anda muito estranho. Muito, muito arisco. Com cara de culpado. Amor. Meu Deus. Olha aqui, seu Gregório. Eu quero amor. Hoje, muito amor, tá? Muito. É. Desde agora até o sol raiar. Quero só ver se você guardou um pouco de energia pra mim. Eman. Mãe. Vamos ver. Ai, cara. Ai, carmen. Que carninha. Qual a energia que sempre leva? Vai, vai. Vai, vai. Acorda, acorda, acorda. Pelo amor, dá. Quero saber. Vamos lá. Vamos lá. Ela passa por mim Rio de Janeiro demais Mesmo se estivesse em Berlim Eu veria logo os sinais Seu andar é um jeito de ser Que ninguém precisa ensinar Pode dar calçada a erguer Uma passarela no ar Eu quero a tristeza Triste a minha rua Vi toda a beleza E ela morava no ar O meu coração diz tudo Que pra si